Salve aí galera ligado no canal, prazer Lucas Nari E hoje galera eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como adiantar aqui o repasse Eu tô com um repasse aqui de 200 reais, beleza? Eu vou tentar adiantar esse repasse aqui Fazer o adiantamento de repasse e vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal Já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda galera, beleza? Galera é o seguinte, eu quero adiantar esse repasse aqui de 200 reais E existe duas formas de adiantar esse repasse Hoje é terça-feira e esse repasse ele só vai cair na outra quarta-feira Sem ser essa quarta-feira que é amanhã, vai cair na outra quarta-feira Se ele for feito no modo normal Que é o repasse normal Pra quem não tem Uber Conta tem que esperar o repasse cair na conta bancária Mas como eu preciso desse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar esse repasse, ok? Vou mostrar aqui pra vocês as taxas que são cobradas Como que eu faço pra adiantar esse repasse? É muito simples Eu vou vir aqui ó, nessa aba aqui do menu Abrir aqui essa aba do menu, eu venho aqui em ganhos Aqui em ganhos, eu vou vir nessa opção aqui ó Eu posso vir aqui em transferir ou então posso vir aqui em saldo, tá? Então eu vou vir aqui em saldo E aqui vai aparecer essa tela Aqui embaixo do valor de 200 reais Tem aqui ó, esse ícone transferir Tá? Então eu vou clicar aqui em transferir E aqui ele vai me dar essa opção, tá? É a taxa instantânea Eu vou optar por essa opção de taxa instantânea, tá? Mas existe uma outra opção Que é uma opção temporária, né? Deixa eu dar uma olhada aqui É a taxa de 3 dias úteis, né? 3 dias úteis, né? Então assim, se eu solicitar pra cair em até 3 dias úteis A taxa é de 2,50, o valor é menor, tá? E aí cai em até 3 dias úteis Mas eu vou utilizar essa taxa instantânea, tá? Eu vou mostrar aqui na íntegra pra vocês Caso eu queira esperar esses 200 reais cair O valor integral na minha conta Nessa conta bancária aqui Eu teria que esperar a outra quarta-feira, tá? Então não ia cair nessa quarta-feira Que seria amanhã Eu ia ter que esperar fechar no domingo Pra aí sim cair na outra quarta-feira, tá? Então eu adiantando aqui com a taxa instantânea Eu vou receber um valor de 195 reais Que cai na hora na minha conta bancária Que tá cadastrada aqui no aplicativo Que é essa conta aqui, beleza? Então o que eu vou precisar fazer? Basta eu escolher aqui a taxa instantânea E arrastar essa setinha aqui pro lado, tá? Que é o que eu vou fazer agora Então vamos lá Eu vou arrastar aqui, ó Tá vendo? Tô arrastando pra confirmar, ó Vamos confirmar Ok, ó Transferência de 195 e 50 está a caminho Você tem 4 transferências hoje Ou seja, a Uber ela disponibiliza até 4 transferências por dia, tá? Então fica aí a dica do canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha ajudado vocês aí a tirar suas dúvidas Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio Pode deixar aí nos comentários Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal Ok? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fui E até o próximo vídeo